Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje, como prometido, trago para vocês um trabalho anaeróbio, um treino anaeróbio. O treino que vai mexer com a velocidade, potência, a explosão. Enfim, é um trabalho mais intenso e que vai melhorar bastante a sua agilidade durante os nados propriamente ditos. Vejo vocês depois da vinheta. Bom pessoal, conforme eu falei para vocês na semana passada, que eu ia trazer um trabalho anaeróbio agora, eu falei sobre treinos aeróbios e hoje eu falo sobre anaeróbio. Aqueles treinos de explosão, velocidade, tudo isso acoplado no mesmo pacote. Vamos trabalhar então a intensidade do treinamento. E hoje eu trago uma série um pouco mais curta. Geralmente quando a gente faz trabalhos anaeróbios, trabalhos de tiros com velocidade, nós usamos uma metragem um pouco mais curta. Essa metragem ela é justamente para preservar a sua integridade física. Não adianta você colocar volume junto com intensidade que não vai resolver o seu problema. Não vai fazer com que você melhore de forma fisiológica a sua velocidade, sua explosão, sua potência. Eu não preciso de tanto volume para esse tipo de treinamento. Então a proposta hoje é simplesmente trazer para vocês alguns trabalhos mais curtinhos, mas que faça com que você gere uma potência maior durante a execução dos movimentos. Bom, a série de hoje então está aqui na nossa planilha. Começo com o aquecimento. O aquecimento é sempre de praxe. Você precisa sempre estar aquecendo aí as articulações e nada mais, nada menos do que você iniciar o nado fazendo algumas trocas. Tente usar o aquecimento para facilitar a sua vida. Então ao invés de você aquecer só no nado crawl, coloque os outros nados, por isso que o aquecimento é livre. Então você precisa escolher ali as ferramentas ideais. Isso vai fazer com que você consiga estabelecer uma conexão muito boa ali com os tiros. Então 500 metros de aquecimento. Na sequência, depois dos 500 metros de aquecimento, ainda não entrando na série específica, vocês vão fazer 5 séries de 100 metros no A1 para também trabalhar um pouco as alavancas, colocar a técnica no lugar. E é importante também você durante essa série do A1 já ir colocando a sua ondulação na hora da tua golfinhada, das suas viradas no lugar. Então isso é muito importante. Isso vai te ajudar na hora dos tiros, para eles ficarem um pouco mais eficientes durante o processo de treinamento. Terminou essa série de 5 de 100, vocês vão agora partir para a série principal. Na série principal é importante fazer também variações nos tiros. Então vamos começar fazendo tiros de 25 metros, são séries de potência e descansando um minuto. Essa série é importantíssima para ajudar na velocidade do nadador. Então vocês vão iniciar o tiro fazendo 25 metros, potência máxima. É importante nesses tiros de 25 metros, se você não respirar, fica até um pouco melhor. A técnica, você presta mais atenção nas movimentações que você faz durante a execução do nado. Então é importante você não respirar, para manter a alavanca no lugar. Geralmente quando vocês fazem tiros de 25 metros, é importante usar também os 6 ciclos de pernada. Isso também ajuda na velocidade. Então você terminou a série de 25 metros, agora você vai fazer 12 metros e meio, ou seja, até o meio da piscina. Também gerando explosão. Vai fazer 10 séries de 12 e meio. Nas 10 séries de 12 e meio, você pode utilizar o palmar, você pode utilizar nadadeiras, mesmo porque a gente está procurando aqui a explosão, o ponto mais rápido que você tiver, mais explosivo, em uma distância curtinha. Você precisa gerar a maior quantidade de energia possível para esse tipo de tiro. Terminamos o tiro de 12 metros e meio, dá uma soltada de 100 metros. Aqui você relaxa um pouco, ressintetiza um pouco da sua energia. E depois que você terminar os 100 metros, que você já deu uma relaxada, vamos partir agora para tiros de 50 metros. Ou seja, você vai fazer 10 de 50 saindo a cada 1 minuto. Esse tipo de treino também vai te ajudar no que se refere à tolerância na aeróbia. Isso é um trabalho de explosão, você vai fazer um trabalho de explosão e sair a cada 1 minuto. Ou seja, não é um minuto de intervalo, você vai sair a cada 1 minuto. Então, você tem que estar encaixado, fazendo força e segurando esse nado com técnica. Então, isso é muito importante. Terminamos mais uma aqui, 10 séries de 50 metros. Vocês vão partir, então, para uma próxima soltura. Ou seja, fazer mais 100 metros solto, bem devagar. Então, esse pessoal foi um treino relativamente forte, com intensidade alta, trabalhando de forma anaeróbica. E as séries anaeróbicas, elas são assim mesmo. Vocês vão trabalhar um pouco mais de força, velocidade, potência, tolerância, anaeróbia. Tudo isso está dentro do pacote. Essa é uma série bastante importante e para utilizar ao longo da periodização de treinamento. Não é só fazer treinos aeróbicos, você também precisa fazer a manutenção da tua força. E esse tipo de série é o que mais se encaixa nesse tipo de treinamento. Bom, essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês nos próximos vídeos. Forte abraço! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.